E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz e estou aqui novamente no GTA 5 online e eu acho que alguém caiu ali né galera, eu acho que alguém caiu, cê é louco e gente, hoje estou aqui para fazer um skill test de manches, olha só galera manches, não é sanches não, é manches, Olha só nosso personagem aqui galera do Xbox, deixa o like, deixa o like beleza, e mano eu estou voltando aqui de pouco em pouco no Xbox e meu Deus do céu, eu imaginava já que ia ser tipo alguma coisa aí, estou vendo neve, gelo né, que no título estava Ice, tipo a subida com gelo e tal, mas galera que que é isso parça, que é isso mano, é o tsunami galera, é o tsunami Meu Deus do céu véi, que é isso mano, ô louco bicho gente, serviço modificado, skill test modificado aqui no GTA, chama filhão, olha essa subida galera, conforme mais a gente vai subindo, essa nevasca, esse nevoeiro aí acaba baixando, tá ligado? Nossa, não dá para ver nada lá no fundo gente, olha as montanhas lá no fundo, dá para ver só a pontinha da montanha, pesado galera, pesado, então galera, aquele leicão aqui embaixo é o monstro, vamos hoje tentar chegar na primeira posição, vai ser um pouquinho difícil, eu acho que vai ser, esse personagem é uma mula galera, é uma mula, Você é louco, volto desde o começo? Não, bem bem do começo não volto, e lá em cima estou vendo que tem até alguns, é chaminé aquilo gente, alguns chaminés? Não sei muito bem Olha a subida de manches, eu peguei a manches porque no título já diz né, manches, ice climb Mano, subidão na neve, que isso parça? Sobe motinho, sobe motinho, isso sim galera, que eu chamo de um skill test pesadíssimo Olha, quase não sobe galera, tem um pessoal ali sofrendo também para subir Eu estou sofrendo demais, imagine o pessoal, ó, que sofre leque, é escorregadio também, é, está nevando, olha só, mano, mas eu, que eu levei um susto quando eu vi isso gente, eu levei Olha como que está o GTA gente Mano, está muito, muito, muito assustador Muito assustador rapaziada, muito assustador mesmo Beleza Subo aqui, nosso negócio aqui está Está hardcore, está hardcore leque, eu quero muito pegar esse checkpoint galera Sobe motinho, por favor, nunca te pedi nada Que subida nervosa galera, você é louco, mano, o que foi eu colocado no GTA para eu ficar desse jeito? É ruim Nossa, não patina moto, não patina Por favor, eu só quero pegar o checkpoint Yes E galera, tudo que sobe, desce, não é mesmo? Vamos descer Mita filhão, mita limpão Mita filhão, mita Nossa Beleza, yes Agora deixa comigo filhão Tem um checkpoint aqui em cima, ó Ralf Nossa Eu tentei me inspirar no BMX Street que eu estava trazendo aqui no canal Só que né, de moto Tentar voltar no Ralf, mas não deu muito certo não Enfim, eu sei que tem um monte de corrida modificada aqui no GTA Que adiciona neve e tal, né? A galera adiciona umas neves Mas tipo, não o negócio nesse nível galera Olha só a neve O nevoeiro gigante que tem aqui Você é louco, parça Parece que passou o Passou aqui, mano O Fantasma Master nessa Nessa corrida Olha, que assustador, mano Não dá pra ver nada A única coisa que tiver a pontinha da montanha Como eu já falei pra vocês antes, né? É Conforme Mais alto a gente tá A visão fica melhor, né? Embaixo fica bem, bem, bem difícil de enxergar os obstáculos Pelo que eu tô vendo aqui Ó, como a gente tá bem mais baixo Olha como que já tá difícil Tá louco Olha Pega um checkpoint pra lá Agora vai ser zigue-zague Deixa eu ver se é zigue-zague mesmo Dá um zigue-zague, ó Rapaz, esse que teste é difícil, leque Eu acho que se eu tivesse pegado a Bat O Akuma Eu ia conseguir passar com mais facilidade Eu acho Eu acho Eu acho que ia ser mais fácil pra eu passar Agora é um zigue-zague A gente precisa ir de um lado pro outro Pra pegar o checkpoint Essa moto aqui é uma dificuldade Beleza, eu acho que agora eu entendi, galera Agora eu entendi e a neve já tá Já tá passando a neve Tá caindo uns pequenos floquinhos Boa, consegui pegar o checkpoint Que isso, mano? Vai ser uma ride de moto Caracoles Agora vai ser monstro, hein? É uma corrida de sete quilômetros Eu acho que vai ter uma parte bem, bem difícil Bem, bem, bem difícil E a galera não vai conseguir passar Olha, gente Meu Deus E eu fui em cima da zebra E acabei caindo Eita, Lelê Vamos ver se eu vou conseguir chegar Numa posição nice Queria subir aqui na zebra, mas Não vai dar muito certo Beleza, passo pra cá Ali já tô vendo o checkpoint, ó Tá pertinho o checkpoint Vai ter mais uma descida ali pelo visto A gente basicamente precisa voltar Aonde começamos a corrida Nossa, velho Top, hein? Top Top, top, top Passo pra cá Agora passo pra lá Nossa, agora a gente não consegue ver mais nada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não vejo mais nada não, gente Cê é louco? Deixa eu resetar Pra eu conseguir achar esse checkpoint Olha Não dá pra ver mais nada, gente Cê é louco Ok, agora eu não vejo mais nada não, gente Agora a única coisa que dá pra ver é o checkpoint Mano É épico demais O que que é isso, mano? Caraca, velho Já pensou? Um skill test tipo pra valer mesmo Com parte de equilíbrio Palitinho, essas coisas Porque hoje é mais um subidão, né? Um subidão e um descidão Pra gente fazer com o moto Não tem tantos obstáculos, assim Desafiadores, né? Equilibra essas coisas Beleza? Sei lá, se é água Eu não faço a mesma ideia onde que eu tô, mano Eu não sei nem qual parte do GTA eu tô, gente O negócio aqui buga, buga, meus amigos Peguei o checkpoint aqui Nice Vamos já correr aqui pra eu pegar outro checkpoint Eu não sei se tem algum obstáculo final Que a galera não consegue passar Olha, gente, eu tô na rodovia Não estou vendo nada, gente Não tô vendo nada E tem o trânsito ainda O trânsito tá ligado, clã Cê é louco, mano Não dá pra ver nada não, galera Olha Nada, 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 nada Chego aqui E finalizei Yes Foi bizarro demais, galera Cê é louco Mano, sensacional Fiquei numa posição, tipo, horrível mesmo Tá ligado? Uma posição, mano, muito ruim Mas vai ter o repeteco Toda vez que eu não consigo me sair muito bem Eu gosto de fazer o repeteco Pra gente dar o máximo, tá ligado? Então vamos nessa, galera Eu vou puxar aqui o repeteco E foi recomendado fazer de noite O criador mandou a gente fazer essa corrida de noite Talvez Fica mais fácil, eu acho E muita gente pegou a Kuma É, eu acho que com a Kuma Fica mais fácil de passar, realmente Então vamos com a Kuma, galera Contem com vocês, beleza? Então, será que eu vou conseguir uma posição top? Fique ligado E assim que chegar o repeteco, o lipão Já volta Finalmente, galera Estou de volta Vamos pegar a Kuma E partiu Trial only É... Manches obrigatória Eu não sei muito bem Olha, ele fala Snow Vai ser um mapinha Tenso, galera Da neve, né? Ice climbing Quem fez essa corrida aqui É um criador que Eu já fiz muitas corridas dele Aqui no Xbox E eu vi que tinha essa corridinha nova Isso que o teste de moto Então Resolvi fazer Mais uma corrida nervosa, galera Nervosa Eu acho que eu devia ter colocado O tempo limpo, galera Porque Se antes Já estava difícil de ver Imagina agora de noite Meu parça Você é louco Nossa, mano Pior que uma Mano Olha a neblina Olha a neblina, gente Meu Deus do céu Vamos ligar aqui a luz alta, gente O bagulho está monstro, pessoal O bagulho está monstro Esse aqui é o skill test Ah Olha como que fica melhor, gente Quando eu passo na neblina Você é louco Pô, fica muito, muito top Então Olha só De noite Dá para a gente enxergar Muito melhor aqui nessa subida E olha como que Com a Kuma É muito mais fácil, gente A moto tem bem mais arrancada Do que a A Sanches Manches, Sanches Né, dando a mesma Essa moto aqui tem Muita arrancada Olha Tá top, top, top Tem gente que pegou a Mototron também, ó Nossa, com a Mototron, então Nem se fala O maluco voa Voa, voa, voa Tem uma partezinha ali Que é meio quebrada, gente Por isso que eu não consegui passar Olha a fumaça, galera Olha a fumacinha monstra Ali em cima, Alec A Kuma sobe, galera Se a Sanches subiu antes Como que a Kuma não vai subir, velho Tem bem mais força Que a Sanches Olha isso Que é subidão, Alec Eu gosto bastante De trazer esses jobs Diferenciados aqui no GTA, mano Não tem equilíbrio Não tem Não tem muito aqueles obstáculos Que a gente vê bem Em skill test Hoje é mais tipo Um subidão Desafio do subidão E do decidão Ó, luz alta Pra eu conseguir enxergar Bem, né Tá vendo essa pequena neve Eu posso dizer Dessa forma, talvez Hoje é tipo Um subidão Mas é muito louco, velho Olha Agora já tá começando Já tá começando A ver a neve, Lec Tá começando a ficar Uma pequena brisa já, mano Aquela pequena brisa, né, mano Começa a descer Já começa a ficar como? Beleza? Nuzinho monstro Na neve De noite Eu acho que vai ser mais De boa, galera Beleza Beleza Uou Aqui que foi meu problema Antes Nossa, agora não vai dar pra ver nada Ah, olha só Que beleza Pô, show, mano Show Com a Akuma Eu vou conseguir Pular de uma plataforma Pra outra Com muita facilidade Ok Chego aqui Beleza Peguei o time Galera Peguei o time Olha Ficou claro, gente Dá pra enxergar muito Muito bem Quase que eu não passei Yes Deu pra passar de boa, gente Dão aquela espiadinha Ali embaixo nas posições Só vamos, galera Só vamos Antes eu tive um desempenho Horrível, gente Ok, passei novamente Do ladinho da Zedra Sem complicações O maluco da Motodron Tá chegando como? Voado atrás de mim Eu tive que colocar Modo fantasma Foi recomendado também Modo fantasma Aqui a gente tem que Se guiar só com O checkpoint, galera Reseta Reseta, Lipão Reseta Aqui é só com Só com o checkpoint Que a gente se Que a gente se baseia, mano Tem noção Da onde que a gente Tem que ir Não dá pra ver nada, mano Ó, bizarro A gente sobe E a gente fica Tudo de boa Ok, essa plataforma Daqui Tranquilão Hum Trolou, mano Mentira Que eu não consegui Passar ali Ah, tá de zoa, mano Pô, velho Que azar, mano Quais as chances Lec Ok, vamos torcer Pra que a galera Não consiga passar Na rodovia Aqui eu acho que Aqui eu acho que Também tem um Pequeno obstáculo Não tem Aqui tem Lec, ó Subidinhas Subidinhas nervosas Ok, já Já venho Pra cá, ó Eu chego Caindo, ó Nice Mas na rodovia Mesmo assim A galera vai conseguir Passar, eu acho Sem complicações Meu Deus Não dá pra ver nada Gente Não dá pra ver nada Só consigo ver A listra ali Um pouquinho Da pista Olha Passou raspando E pô Tive azar Agora no finalzinho De novo, ó Mas é Nice Gang Show de bola Mano Ia ser muito legal Fazer um Aqueles serviços De Besta É com lobisomem Que a gente sempre faz Eu acho que foi usado Alguma coisa Daquele modo Nessa corrida Tá ligado Pra ficar Esse visual Assim, ó Assustador Olha só, gente Mano Só dá pra ver As coisas altas Tá ligado Tipo O topo das montanhas Tudo que Tudo que tá embaixo Assim No chão A gente não consegue ver nada Mas gostei muito, gente Esse serviço Mega Diferenciado Hoje Consegui me sair Muito melhor É Teve uma galera Que foi de mototron E aí eles conseguiram Acelerar muito mais Eu não sei Por que que eles falaram Pra gente pegar A Manches Quem pega Essa moto aqui Mano Só se ferra Literalmente É isso que acontece Porque a moto É muito lenta E dá pra gente Fazer perfeitamente Com uma moto Bem mais rápida Como A mototron A Bat Ou a Kuma Então galera Foi Esse daqui O episódio de hoje Quem gostou Já comenta aqui embaixo Deixa o like Se vocês são novos No meu canal Já clica aqui embaixo No botãozinho vermelho Se inscreva no meu canal E não perca Meus próximos vídeos Certo? Um abração aqui Do mano Lipão Até a próxima E Fui Tchau